Você ainda não comprou o seu PES 2021 ou FIFA 21? Corre que a hora é agora! A loja Nova Era Games está oferecendo os dois jogos pelo menor preço da internet. Mas lembrando, ando que é por tempo ilimitado. E também não se esquece de utilizar o cupom MANUELBA21 para conseguir um desconto ainda maior. Acesse o primeiro link na descrição e garanta já o seu. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo, galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês mais um vídeo para nós falarmos novidades e oficiais do game vazado PES 2021, galera. Dessa vez vocês irão conferir a lista de todas as 60 faces novas que chegaram no game. Será que tem alguma do Campeonato Brasileirão? Já adianto para vocês que tem muitas faces do Campeonato Brasileiro. E eu irei mostrar todas elas para vocês no vídeo de hoje e também irei trazendo informações oficiais sobre a DLC 1.0 do game, que sairá no próximo dia 15 de setembro, curiosamente, no mesmo dia do lançamento oficial do game. Então, informações muito interessantes e também, galera, de quebra, eu irei trazer para vocês uma informação oficial e um esclarecimento por parte da Nova Era Games. Porque muitas pessoas compraram o jogo através do meu cupom de desconto e até o momento não obtiveram resposta, né, galera? Vocês pensam que eu não leio as mensagens que vocês me mandam lá no Insta, aqui nos comentários, mas eu leio. E algumas pessoas me falaram que compraram o game na pré-venda e até o momento não obtiveram resposta da loja. Então, eu mesmo tratei de ir lá e perguntar o que está acontecendo para o dono da Nova Era Games. Ele me esclareceu tudo e eu vou passar para vocês nesse vídeo, porque eu sei que muitas pessoas compraram e estão sem receber resposta. Então, eu vou falar para vocês o que está acontecendo, quando vocês receberam resposta, quando receberam um game na sua casa. Então, fiquem de olho também até o final do vídeo. Mas lembrando, clica no gostei apesar de tudo. Clica no gostei, clica no like, porque as informações relacionadas ao PES são muito positivas. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal, para eu não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias de PES 2021, tranquilo? Vamos lá, vamos se perder tempo, galera. Vamos falar o que vocês querem saber. Primeiramente, vamos mostrar todas as novas faces que chegaram com o PES 2021. Não foi DLC, não foi nada com o jogo, né, galera? Apesar de poder se considerar o PES 2021 uma DLC, né, pessoal? Mas muitas novas faces foram inseridas. Ao todo, tivemos 76 novas faces e tiveram muitos jogadores brasileiros, inclusive, do Campeonato Brasileiro, recebendo uma nova face e uma atualização em seu visual, tranquilo? É claro, galera, muitos jogadores receberam faces, muitos mesmo, mas eu vou destacar os que, na minha opinião, são os principais. Vocês estão com a lista completa aí na tela. Bom, Manaba, você não vai poder mostrar as faces? Não, galera. Vocês sabem que, infelizmente, eu não posso mostrar imagens do game. Caso você queira ver todas as faces, todas as 76 faces, me siga no meu Instagram. Isso está aparecendo aqui na tela, está aqui na descrição. Eu irei postar todas as 76 faces lá nos meus stories, ok? Então, me desculpem, eu não posso usar a imagem do PES, eu não posso correr o risco de tomar um strike da Konami. Porque vocês sabem como o strike funciona, né, galera? Então, como o jogo ainda não lançou, eu não posso mostrar nada que seja relacionado ao PES 2021. Então, se você quiser ver as faces, vai lá no meu Insta, está aqui na descrição e dá lá uma conferida em todos os stories que eu irei postar todas as faces por lá. Mas, basicamente, galera, muitos jogadores famosos receberam uma nova face, como vocês estão vendo aí na tela. Entre eles, temos o Roget, também tivemos uma nova face para o Firmino, é claro, para o Griezmann, para o Messi, como nós já tínhamos visto anteriormente. Para o Gabriel Barbosa, para o Rubem Neves também. Cucurella, que é um jogador promissor, um lateral direito, se não me engano, que jogava pela equipe do Barcelona. Também recebemos uma nova face para o Emerson, brasileiro. Rafael Toloi também, zagueiraço da equipe do Atalanta. Além dele também, galera, recebemos uma nova face para o Giroud. Também recebemos uma nova face para o Santos, goleiraço atlético paranaense, que recebeu uma atualização em seu visual. Outro jogador também do Campeonato Brasileiro que recebeu uma nova face foi o goleiro Ivan. Goleiro muito promissor da equipe da Ponte Preta, que já está presente, inclusive, na seleção brasileira dentro do game. Dragos, que também recebeu uma nova face e Lebar também recebeu uma nova face. Então, basicamente, essas são as novas faces que chegaram no game. Essa é a lista oficial, né, galera? Lembrando, se vocês quiserem ver todas elas com mais clareza, todas elas com mais detalhes, todas elas capturadas do próprio PES21, vão lá no Instagram, porque lá, assim, eu estou liberado a postar as imagens do PES aqui no YouTube não, porque aqui no YouTube é muita burocracia e vocês sabem bem como é que funciona, né? Então, vão lá e me sigam lá no Instagram também. Aproveita esse gancho e me siga lá, porque lá terá muitos conteúdos exclusivos também, pessoal. E vamos aqui falar sobre a DLC 1.0, né, galera? A primeira atualização ao vivo, inclusive, ocorrerá no próximo dia 15 e será equivalente às últimas transferências até o dia 31 do 8. Então, todas as transferências que ocorreram até esse dia irão estar correspondentes na DLC 1.0, né, galera? Inclusive, algumas equipes, até os atentantes, estão bem antigas, estão bem desatualizadas, e com a DLC 1.0, algumas delas serão corrigidas e serão atualizadas até esse dia marcado, né, mano? Apesar de ser até o dia 31 do último mês, muitas coisas irão ficar bem atualizadas, com a vida real considerando o fato de que nesse mês muitas poucas transferências aconteceram. Eu não sei falar pra vocês, porque, como vocês podem ver aí na nota oficial, eles não esclarecem quais ligas sofrerão mais impacto. Eu não sei falar pra vocês se o Brasileirão sofrerá muito impacto com essa atualização. Mas talvez sim venha alguma nova atualização para o Brasileirão, né, pessoal, através dessa DLC. Considerando o fato que eles já atualizaram bastante em relação ao que estava no PES 2020. Está bem mais atualizado, mas não está 100% atualizado. Então, pode ser sim que também eles aproveitem a DLC 1.0 para atualizar ainda mais os elencos brasileiros. É claro que os elencos europeus, é óbvio que eles irão corrigir, irão arrumar, mas os brasileiros não sabemos, porque às vezes vem uma atualização que corrige, às vezes não vem. Então, é aquela indecisão, é aquela dúvida. Então, vamos aguardar para termos mais informações sobre quais ligas, de fato, eles irão corrigindo. Bom, agora vamos falar com quem comprou ou quem pensa em comprar o game na Nova Era Games, né, pessoal? Muitas pessoas compraram com o vídeo que eu fiz. Bom, todos os anos eu faço a pré-venda deles, nunca ocorreu problema. Porém, esse ano, devido à demanda, muitas pessoas compraram, muitas pessoas reclamavam nos anos anteriores. Eles mudaram o seu estilo, né, pessoal? Eles mudaram o seu estilo. Então, se você comprou o PES, fique tranquilo que você receberá o seu game na sua casa. O que que aconteceu? Nos anos anteriores, quem comprava o PES na loja deles, eles enviavam o jogo com... Quando a pessoa comprasse, vamos supor, você comprou hoje, você já vai receber a conta primária com o jogo comprado hoje. E muitas pessoas reclamavam, porque às vezes o jogo não era lançado, e devido a isso, ficava com um cadeado na sua conta principal, porque ele ainda não havia sido lançado, não havia sido disponibilizado. Então, devido a isso, para evitar tantas reclamações assim por parte dos compradores, eles optaram sim por, ao invés de mandar com muita antecedência, eles vão mandar com apenas dois dias antes do lançamento. Então, fique tranquilo, porque a demanda foi muito grande, eles não conseguem responder todo mundo, porque não são muitos funcionários que trabalham na loja, principalmente agora, devido à pandemia. Mas eles irão mandar todos os jogos para todos os compradores no dia 13 de setembro. No próximo dia 13, faltando dois dias para o lançamento oficial, eles irão mandar o jogo em oficial para todo mundo através do seu e-mail. Então, isso foi o que me passou o dono da Nova Era Games, ele me falou, para vocês ficarem tranquilos, que vocês irão receber sim o seu jogo, né galera? É claro que eu não vou passar algo que não seja confiável para vocês, tanto que quando muitas pessoas me noticiaram, falando que ainda não haviam sido respostas, pagaram o jogo e não receberam respostas, eu já tratei logo de ir lá perguntar para ele o que está acontecendo, para trazer já um esclarecimento para vocês. Lembrando, se chegar no dia 13 e vocês não obtiverem resposta, vão lá no meu Instagram e me mandem mensagem, me mandem mensagem e também me mandem o número do seu pedido, que eu vou mandar exclusivamente o seu pedido para o dono, e vou perguntar para ele o que está acontecendo, ok? Então, fiquem tranquilos, que a loja é confiável, eu também sou confiável, não irei passar para vocês algo que não fosse confiável. E se alguma coisa der errado, fiquem tranquilos que eu mesmo vou apertar ele lá para devolver o seu dinheiro de volta, mas fiquem tranquilos também, nada vai dar errado, tranquilo? Se chegou no dia 13 e vocês ainda não receberam atualizações sobre o seu pedido, vão lá e me mandem mensagem no Instagram, que está aparecendo aqui na tela, podem mandar mensagem que eu vou responder, e me mandem o número do seu pedido, que eu irei passar exclusivamente para o dono dos darem esclarecimento, ok? Então, fiquem tranquilos, que vocês receberão sim suas cópias e suas devidas residências, ok? Então, fiquem suaves, fiquem tranquilos, fiquem de boas, que tudo vai correr como esperado, tranquilo, pessoal? Foi só para dar esse aviso mesmo, que aproveitei esse final do vídeo, muitas pessoas compraram o jogo e muitas pessoas estão bem pacientes com o que está acontecendo, então achei importante ao invés de falar nos stories, falar aqui no vídeo que realmente sempre alcança mais pessoas, né, pessoal? Então, falar aqui no vídeo é muito mais importante, todo mundo vê, todo mundo já fica sentindo do que está acontecendo, por isso que eu achei melhor falar aqui para vocês, tranquilo? Bom, pessoal, ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui também para não perder nada, até a próxima e... Valô! Valô!